Eles correm Espanha à paulada. Palos? Que palos? Paus. A primaveração Touring Party leva-os a Espanha e tudo passa pela 3. Os palos estão em tour por Espanha. Antena 3 quer saber tudo aquilo que vai acontecendo hoje. Estou ao telefone com o Makoto. Olá, estás bom? Olá, tudo bem? Makoto, como é que se está hoje depois de uma noite de concerto? Eu consegui dormir duas horas na carrinha, no autocarro. Não é nada mal. Chegámos a um bom hotel. Estamos a procurar agora de um restaurante para comer umas favas. É o prato típico aqui da zona. Sério também? Favas? Sim. Não sei se serão as mesmas. Espero que não sejam muito diferentes, porque era mesmo o que me estava a apetrecer agora. Mas pronto, é isso que estamos a fazer. Estamos a levar com uma chuvinha na cara, que não sabe mal, não está a sentir tanto frio. E hoje, o que é que vão fazer? Hoje temos um dia complicado, tocamos tarde, tocamos tarde, vamos fazer som e vamos fazer basicamente aquilo que se faz numa turnê, que é esperar, esperar, esperar o concerto. E o que mais é que vocês têm feito, para além de tocar e de esperar? Temos passeado, temos tentado ver o máximo. O que é que onde tivemos ontem era muito fácil, era longe, era isolado de tudo, mas aqui onde nós estamos agora, em Rio, é bonito. Tocaram em Santander, não foi? Santander, exatamente. E o concerto, foi bom? Foi bom, não estava muita gente, não sei porquê, não consigo explicar, mas foi bom para nós, correu-nos muito bem. O que é que vocês fazem depois do concerto? Voltam para o autocarro, vão para o hotel? Geralmente vamos para o hotel. Ficamos a confraternizar um pouquinho, não é? Sim. Normal, que ele vai deixar que a adrenalina nos deixe e vamos para o hotel. Depois de tantos dias em viagem e com tantos concertos, há cansaço? Há, há, há cansaço, obviamente. Não temos dormido assim tantas horas, tanto quanto isso. Estamos sempre em viagem, temos tido viagens, ontem saímos, ontem não, sim, ontem saímos às sete da manhã. Chegas tarde, super tarde, cansado e dormes três horas, quatro horas. Pois há aquelas pessoas que têm a sorte de conseguirem dormir num autocarro, eu consigo, mas há outros que não, torna-se um bocadinho complicado. Durante o fim de semana, o que é que vão fazer? No fim de semana temos que estar a tocar, não sei onde, eu estou um bocado perdido. Amanhã tocamos em Santiago de Compostela, depois vai lá do Lido. Está o Hélio aí a dar-te as indicações, não é? Está bem. Mas é isso, vamos continuar a fazer basicamente o que temos nada a fazer. Sim, ótimo, e está a correr tudo muito bem. Está a correr tudo ótimo. É o principal. Obrigada, Macotó. Fica bem. Nada, nada, nada. Beijinhos. Beijinhos. La fiesta de la tournée de sonido de primavera. Primavera Sound Touring Party. Palos, em Espanha e na Três. Palos, em Espanha.